Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene e bom atendimento Música 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 Olá, no oferecimento da KL Esportes Neguinhos Lanches e Restaurantes E Max Min Club Está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo Com as seguintes Manchetes A Academia do Jojo Bokai De Montes Claros vai ao sul do Brasil Traz 7 ouro 5 pratas e 3 bronzes E fica no terceiro lugar geral Na Copa do Brasil Você vai conferir todos os resultados Aqui no nosso Momento Esportivo Escolinha de Futebol do Luzão Está no nosso estúdio Os craques e coordenadores Vamos bater um papo com eles E você vai ficar sabendo Tudo o que rola lá com os garotos Além do esporte O social Vem aí o primeiro Primeira exposição de motorizados Do norte de Minas Estamos recebendo O organizador Cássio Abad E também o Anderson Vamos bater um papo E você vai ficar sabendo Tudo sobre esse evento E mais Mais uma rodada do mata-mata Do Major Prats O Alaria perdeu E você vai conferir Aqui no nosso Momento Esportivo Essas e outras notícias Agora Está começando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo 10 anos no ar O programa de todos os esportes Uma década Dedicada ao esporte Principalmente ao norte mineiro O Montes Claros É o norte mineiro Mas a gente cobre Todos os esportes do Brasil Nesse bloco Nós vamos bater um papo Com a galera Do primeiro encontro De motorizado Do norte de Minas Você sabe o que é isso? Vai ficar sabendo agora Estou recebendo meu amigo Cássio Abad Tem palco sumido aqui, amigo? Seja bem-vindo Ao nosso Momento Esportivo Organizador do evento Do lado de cá O Anderson Seja bem-vindo, Anderson Obrigado Vai customizar as motos Você vai ficar sabendo O que é agora Cássio, seja bem-vindo Fala pra gente aí Obrigado Quanto tempo, hein? Tem, tem um pouquinho Tá subindo, cara Tá subindo, cara Tá montada lá No sábado e no domingo Anderson, fala pra gente O Anderson tem uma empresa De motocicleta, né? É o proprietário O que você vai estar fazendo Lá mesmo? Explica pra gente, Anderson Hoje, Montes Claros Tá deficiente com a oficina de moto Nós inovamos A gente tá trabalhando hoje Com customização de motocicleta Você pega um veículo original E faz uma customização Desde uma pintura básica Uma modificação de tanque Rodas Tudo em si E no evento Como fomos convidados Por Cássio A gente vai estar com o instante nosso Expondo o trabalho Que a gente tá fazendo Em Montes Claros hoje Como é que faz O cara quiser customizar uma moto A gente é diferente de nome, né? A galera fica meio assim O que você faz diferente Com a moto aí Que as pessoas estão curiosas Bom, customização A gente vai fazer um produto único Que, como se fala Vai ficar como se fosse sua digital Você tem um veículo único na cidade Que todo mundo Onde você passar Você vai chamar atenção A gente procura trabalhar com veículos Mas trabalhar no processo de retro Anos 1950, 1960 Dessas datas Você vai ter um banco customizado Um guidão diferente Iluminação A gente vai deixar uma motocicleta Bem bacana É só motocicleta ou veículo também? No momento eu tô trabalhando Só com motocicleta Qual que é a vantagem? Porque é nostalgia Nostalgia mesmo Ou modernismo O que que se explica isso aí? Isso é customização hoje Ou é moda, né? No momento Tem a questão também moda Mas hoje em dia A customização é mundial É como se fala Tá no... A moda hoje É customizar A vantagem desse trabalho É que você consegue pegar Uma motocicleta simples E transformar Praticamente num diamante Você consegue lapidar ela E deixar um produto De excelente qualidade E tem um detalhe A gente trabalha com isso Mas de acordo com as normas Que o Detran pede Isso que eu ia perguntar Você tem que mudar O documento da moto A documentação é mudada Você vai ter Faz um processo de vistoria Que tem uma empresa Em motocicletas Que dá pra gente Um laudo técnico Informando tudo Que foi modificado A motocicleta E vai constar Na documentação Nada vai ficar ilegal É de acordo O que a lei pede É a mesma coisa Quando o cara vai Vai plotar um veículo Não é isso? Isso É o mesmo procedimento Passa por uma vistoria Se adequar Ok Se não adequar É reprovado E o trabalho Ele é apreendido O veículo é apreendido Cássio Conta a programação O que vai acontecer lá Vamos lá Olha só Na nossa exposição Vou falar um pouquinho De como surgiu Essa ideia Foi o Paulinho Santiago Lá do Grupo Pirâmide Estou morando agora Lá na Península Estou trabalhando Com turismo lá Passeios de quadriciclo Essas coisas E ele esteve lá Num desses passeios Comigo Ele falou pra mim Cássio Volta lá em Montes Claros Vamos fazer um evento Lá comigo Vamos fazer uma exposição Lá E eu falei assim Eu estou pronto E como é que vai ser Aí nós formamos a trança Nós vamos unir todas as tribos Nós vamos ter lá Kart, moto, carros Rebaixados Customizados Off-road Nós vamos ter o automodelismo Aqueles carrinhos a combustão Que dá aquelas piruetas E faz essas coisas todas Nós vamos ter aeromodelismo Nós vamos ter jet ski Nós vamos ter carros turbinados Tudo nós vamos ter lá Então a ideia surgiu aí E aí eu vim pra cá Agora Justamente pra gente Fazer esse evento Fazer isso acontecer Então nós vamos ter lá Isso tudo Além da gente ter Bares renomados Que vão estar lá também Pra fazer Pra ter alimento Pra todo mundo As coisas Essa parte é comprada O evento é gratuito Entrada gratuita Os expositores também Não pagam nada Pra estar lá Tem que chegar cedo Pra gente fazer a distribuição Dos veículos lá Nós vamos ter o pessoal Do clube do Fusca também Dos carros antigos Que vão estar lá Presente também Vai ser bacana Inclusive eles fizeram A exposição agora No dia 16 No domingo agora Deu muita gente Foi bem bacana Nós vamos ter também Shows lá No final do dia Do sábado A partir das 5 horas A gente vai ter show Ao vivo lá também Pra galera Então o negócio lá Tá muito bem organizado Tá com o carimbo Trilha da Roça É Tá com o carimbo Trilha da Roça Então vocês podem ir Que as coisas vão estar acontecendo Tudo certinho Tudo redondinho Se Deus quiser A equipe que me acompanha É uma equipe 10 A Maria O pessoal todo Que tá me acompanhando Que tá me assessorando Pra as coisas acontecerem Tudo certinho O Paulinho não está medindo esforços Pra esse evento acontecer O Paulinho é apaixonado Com o kart É ele é Vai ter uma apresentação De kart lá também No domingo Cara Vale a pena ir lá Vale a pena visitar Passa lá Vão ter espaço kids Enquanto os pais Estão lá Degustando alguma coisa Apreciando os carros Tomando Uma Coca-Cola Tomando uma cervejinha Vai ter o espaço kids Pra as crianças Estarem lá brincando Enquanto os pais Se tiver Segurança Segurança Não precisa nem perguntar Que vai ter segurança Sim Nós vamos ter lá Vamos ter pessoas Que vamos ter vigia Lá Pra Verificar os carros Pra tomar conta De um dia Tudo asfalto assim pra moçada que vai vai lá se a questão de morte você pode uma novidade que às vezes o pessoal que muitas caras não conhece ainda segredinho né segredinho segredo vai ter lá os cinco motos vai ser um tá com 44 motos customizados lá tem uma azulzinha lá que eu apaixonei com ela fui lá agora ver cara tá apaixonado e outra coisa também só pra completar a turma do dois tempos daquelas motos dois tempos sabe aquela que a fumaça vinha que as meninas gostavam do cheiro do óleo em dois tempos então essa turma vai estar presente lá também o negócio vai ser bem bacana eu só não vou levar minha turuninha porque eu não tô rodando então eu ia levar também o teu turuninha tá guardado de relíquia lá tem oito anos que eu não ligo ele a questão do do aeromodelismo porque tem que ter uma segurança no ar pra sim é o pessoal já do 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 clube do clube do clube modelismo é eles já foram lá já olhar o espaço a gente já tem uma pista lá já tá reservada para eles decolarem para eles posarem tem uma pista também reservada para apresentação dos carrinhos também então tá tudo sob controle isso aí a gente a gente pega os mínimos detalhes a gente deixa as pessoas responsáveis por isso quem entende realmente então quem entende do aeromodelismo tem a associação né tem um clube deles que registrado direitinho eles já foram lá já olharam e falou assim esse espaço aqui dá pra gente então esse espaço lá que vai acontecer isso galera acabou o bloco no próximo a gente vai bater um papo com a galera do futebol pode suas considerações aí pode convidar a galera mostrar onde que é sua moto também sua oficina lá pra galera quiser ir consertar também e customizar seu jeito sua moto a oficina nossa em montes claros a gente está no situado no bairro vila regina oficina chamada craft motos qualquer tipo de motocicleta desde uma 125 uma moto 1.800 cilindrais a gente trabalha com esse tipo de customização se você quiser através de uma mobilete qualquer algo do tipo seja motorizado vamos customizar pra você tá certo mas o astral obrigado abraço está aberto aqui da não vai ficar para as considerações como é que faz as primeiras as últimas informações para galera participar quem quiser pegar informação pode ligar no 984 24 50 30 essa pessoa vai te atender vai te passar todas as informações se ela não te passar momentaneamente ela vai te ligar te dar o retorno certinho para esclarecer qualquer dúvida então mais uma vez convido toda a população de montes claros para comparecer agradecer todas as autoridades cor de bombeiros polícia militar em ctrans que está nos dando apoio ao paulinho santiago do grupo pirâmide que está que é o cara que que está colocando o evento mesmo e repete o local vai ser no fundo do posto trilha do sol entre o posto trilha do sol e o treviso ali no anel rodoviário sul vamos estar lá esperando vocês show muita diversão carros bacana motorizados legal estamos obrigado mais uma vez ok nós vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta vamos bater um papo com a escolinha de futebol do ilusão rapidinho já já a gente volta